Aí, não dá, né, meu filho? Aí, não dá pra chorar também, né, cara? Cara, nós tem que ruxar, ir pra cima, pegar os caras de surpresa, velho. Não é uma surpresa, não é uma surpresa, mano. Ai, 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 uuuh... Ai, 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 uuuh... Tudo bem, 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 tudo bem. Caramba Não é possível Meu filho, não é possível Eu não acredito Eu não acredito que isso está acontecendo Ai, 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 ai Ui, ui Ai, 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 ui, ui Tá impossível, tá todo mundo cheatado nesse jogo É a bagunça do cheat total aqui, hein, cara Ai, ai, ui, ui Se acabar, acabou, hein Se acabar, acabou Se acabar, acabou Se acabar, acabou Tá muito difícil, Luiz Otávio Tá difícil não, tá muuuuut Tô difícil mesmo Mano, eu jogo mais uma e eu saio fora Tô pensando em sair fora Eu jogo mais uma Joga mais uma e eu saio fora Joga mais uma e eu saio fora Joga mais uma e eu tô pensado Eu tô pensado Sai fora Ah Céssica, tá muito Nutella, hein Céssica, tá muito Nutella Luiz, obrigado por ter aparecido na live Tamo junto